Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Quanto tempo, hein? Tava com saudade de vocês, saudade aí também de postar os vídeos. E começando hoje, segundona, mais um evento aí com dragões antigos. Mas antes de começar, vamos aplaudir essa belezura de dragão antigo, que é o dragão Nethertow. Cara, que dragão lindo, a Gameloft caprichou nesse bicho aqui, tá de parabéns, eu gostei demais. Mas ele só tem um pequeno defeito e não são os elementos. Duvida que alguém saiba qual o defeito desse dragão. É, cara, o único defeito que esse dragão tem é que ele não vai ser meu. Infelizmente, eu sei que é praticamente impossível de eu ganhar se eu não gastar dinheiro, então esquece. O máximo que eu vou ter é uma foto dele. Mas tá beleza, eu só não vou reclamar porque tem outros dragões aí que eu gostei. Exemplo, é o dragão Armadura Assombrada, que eu achei muito maneiro, embora ele não tenha elementos aí que sejam bons, né? Vai servir só pra minha coleção. E tem um dragão antigo, Semente do Nada, que eu achei bem legal também. Se eu ganhar esses dois aí, eu já estarei bem satisfeito. O Adatis Babilônico eu vou deixar aí para uma próxima oportunidade. Além desses dois dragões, eu acho que dá pra eu ganhar também um dragão Asteroide. Mas pra isso aí eu vou ter que dar uma boa focada no tabuleiro do dragão. O objetivo aqui nem é ganhar um dragão antigo, porque o povo eles eu já tenho. O foco mesmo vai ser juntar os chifres para conseguir o dragão Asteroide. Outro aí que é bem provável de eu ganhar é o dragão Imortal, o dragão Lendário. Isso eu só preciso juntar mais 11 peças dele. Acho que nem vou precisar abrir tantos baús antigos aí pra ganhá-lo. Esse aí eu acho que é o único 100% de eu ganhar. Então essa semana o negócio é focar no tabuleiro do dragão abrindo os baús que dão os chifres. E focar também na Masmorra Sem Fundo. Eu sei que ela é enjoada pra caramba, mas é um trabalho necessário aí pra missão ser bem sucedida. Um outro dragão aí que eu sigo tentando ganhar até agora é o dragão Gato de Botas. Que nem deu sinal de vida por esses lados da Dragolândia, cara. Até agora nem sinal do bicho. Já usei Relíquia de Ovo Duplo, Relíquia de Toca de Procriação e nada. Nem sinal do bicho. Mas eu sigo tentando. Ainda tenho aí mais 20 dias pela frente. Tenho bastante tempo pra conseguir e eu espero ganhá-lo. No último evento que teve, aquele dos tiranos, eu consegui jogar um pouco. Peguei mais o final do evento. E eu consegui ganhar mais dois dragões novos. O lendário Pedra da Árvore, que é um lendário aí que eu acho muito lindo. Eu sempre quis ter esse dragão. Na época que ele apareceu no passe e eu quase comprei. Cara, a mão coçou pra gastar. Mas eu acabei segurando. Eu não gastei dinheiro pra comprar esse dragão. Aí voltando a jogar eu consigo ganhá-lo. Maravilha, cara. Gostei muito. Só uma pena. Que eu nunca vou usá-lo nas batalhas. Gostaria muito de usá-lo num trio. Mas não vai dar. Ele já virou enfeite nas minhas melhores ilhas. Um outro dragão aí que eu ganhei foi o dragão Mandíbula Vermelha. Que é bem esquisito. Serve aí só como enfeite mesmo. Mas um enfeite bem zoado, né? Bem diferente. Mas tá bom. Vale pra coleção e pra contagem aí de dragões. Agora eu tenho 699 dragões. Só esperando aí pra ver qual será o meu dragão de número 700. Certamente esse vídeo aí vai estar saindo com partes travando. Então eu já peço desculpas. Em breve eu vou estar resolvendo esse problema. No momento eu tô usando um Note aí que não é nada potente. Por isso tá dando umas travadas. Eu acabei ficando esse tempo aí sem postar vídeos. Porque meu PC deu problema. Primeiro foi a placa-mãe e mais tarde o processador. Como era um PC antigo eu resolvi vender as peças que ainda estavam funcionando. E pensei. Vou deixar pra montar um PC aí no futuro. Achei que não valeria a pena gastar no PC antigo. Mas PC sabe como é que é, né? Peça ficou cara e acabei não conseguindo montar um PC novo. Em breve eu tô pensando em voltar a jogar no celular. Porque no computador é meio complicado. Não dá pra jogar toda hora. Daí é provável que eu comece com uma conta do zero. Eu acho que eu não vou transferir a minha conta do Windows para o Android. Eu tô querendo ver como é que tá o jogo aí pra quem tá começando agora. Eu quero ver se tá mais difícil ou se tá mais fácil construir uma vida na Dragolândia. Galera, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Se você puder ajudar o canal é só deixar o seu like se possível. Comenta também. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Ou chama lá no Instagram que eu vou te ajudar. Boa sorte a todos aí no evento. Valeu galera. Fui. Boa sorte.